Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i7, terceira geração, completo, 8 GB de memória, SSD de 256 GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, máquina completa e também tem teclado retroiluminado. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Então, começando aqui. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i7-3520M, terceira geração, 2.90 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HDD disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender e até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, aqui a gente tem um Dell. Vamos lá para o vídeo da inicialização para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer na inicialização. Lembrando que o HDD disco já está aí há mais de 60 anos e acho que já deve estar com os dias contato, porque veja isso. De olho no vídeo, de olho no cronômetro, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Mas por que é tão rápido assim? Aqui é um HDD disco, há muitas partes mecânicas, por isso da sua lentidão. E aqui um SSD, imagina um pendrive grande. O SSD ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho. É no mínimo 10 vezes mais rápido que um HDD disco. A única desvantagem do SSD é que por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HDD disco. Mas, como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha agora na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem wi-fi, tem bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá pegar qualquer vídeo aqui. Começando, acho que, propaganda. Próximo vídeo. Próximo. 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 É bem rápido mesmo. Graças ao SSD, agora vamos dar uma olhadinha. Opa, eu estava fazendo o vídeo 67. Vamos aumentar ele por 100%. Vamos lá. Mais um pouquinho. Agora, para ver o volume 100%. Agora sim. Agora, vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Tive a marca de uso, por isso que eu sempre falo para os nossos clientes. Dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Ele tem o teclado retroiluminado. Dá para regular até a intensidade, também. Aqui é um fraquinho, desligado, forte. E agora, vamos dar uma olhada na parte externa do aparelho. A parte externa, essa tampa, ela sai. Aqui eu não consigo fazer com uma mão. Apertou aqui, ela levanta. Aí é só desencaixar. Vem de tampas personalizada no Aliexpress. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no visual. Tive a marca, é marca de uso. Tá certo. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada de cabo de rede, USB 3.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Leitor de cartão de memória. Esse aparelho só tem 3.0. Fone de ouvido, HDMI, VGA, entrada de cabo da força. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, lembrando, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, senão também esqueça de mandar o HD. E esse mês na promoção, valor a partir de 15 mil, cada valor específico de um aparelho tem direito a um tamanho diferente. Então, se tiver dúvida, é só dar uma olhadinha aí no link do vídeo da descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa tarde, fica com Deus e até mais.